O que você está fazendo? Eu estou montando a retrospectiva Está dando um trabalhão E o que vai ter na retrospectiva? Muita coisa Vai ter Matar saudades de bichos Vai ter nossos seguidores? Vai ter seguidor Vamos ver aqui Vai ter ao vivo do Eu Duvido Olha lá Vai ter Galerinha assistindo a gente na TV Mandando vídeo Tenta pegar aqui O que mais? Põe aí Vai ter esse aqui Está montando Oba Vai participar todo mundo então? Tomando um beijão aqui Fala para o pessoal mandar mais coisas para aparecer no ano Muitas coisas Galerinha que aparecer no final do ano Está liberado